No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, venha Passou a mão em meus cabelos, o olho em meus olhos Começou a amar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os fáceis Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passaria e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar